Ah, ah! Vou comer maracujá! Au, au, au! Ih, mas é muito legal! Ai, que fome, que fome! Que vontade de comer uma sopemesa! Oi, pessoal! Eu sou a Sara Comilona e hoje tem vídeo de papinha! A mamãe vai fazer pra mim um mousse de maracujá! Me conta aqui nos comentários quem gosta de mousse de maracujá! É azedinho e é muito gostoso! Ai, eu adoro maracujá! Ai, como eu tô feliz, como eu tô feliz! Eu vou comer muito! Eu vou comer 50 mil quilos de maracujá! Sara! Oi, mamãe! Já tá contando pras amiguinhas que você vai comer mousse de maracujá? Tô sim, mamãe! Ai, eu quero comer 50 quilos! Sara, não pode comer muito maracujá! É verdade! Se comer muito maracujá eu fico com dolo escômbrado! Estômago, Sara! Ah, é? Eu não sei falar direito! Ai, pessoal! Curte aqui esse vídeo pra mim! Dá bastante like que a mamãe gosta de mostrar como faz as papinhas pra baby live! Eu gosto mesmo! E vou mostrar pra vocês como que faz uma papinha mousse de maracujá pras bonecas! E se você não é inscrito no canal coloca o dedinho no botão de inscrever-se! E bota o dedinho também no sininho! No sininho! Porque aí o celular de vocês apinta! Isso mesmo, Sara! Vamos lá, pessoal! Vou ensinar a fazer uma papinha bem legal! Então vamos lá, pessoal! Eu vou usar esse copinho aqui transparente pra colocar a mousse de maracujá E vou começar a fazer o creme Pra fazer o creme eu vou usar um creme de cabelo Esse creme já saiu da validade Então eu uso pra fazer papinha Você só pode brincar com essas coisas se pedir pra um adulto e o adulto deixar Vou colocar o creme na panelinha E pra ficar com cor de maracujá eu vou usar uma tinta amarela E vou mexer Vamos passar o creme de maracujá pro copinho O creme, ele fica mais durinho quando a gente mistura com a tinta Eu vou fazer o creme de maracujá 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 E agora eu vou fazer a cobertura A cobertura do mousse de maracujá parece uma gelatina Então eu vou usar um pouquinho de gel de cabelo Esse aqui é transparente E aqui eu não coloco a tinta Eu coloco um corante amarelo Um corante alimentício Uau! Olha só que legal! Ficou tipo uma geleia Vamos colocar em cima Olha só! E agora pra ficar bem parecido Eu vou fazer umas sementinhas de maracujá com massinha de Play-Doh preta Que legal! Não! Ficou muito parecido com de verdade Vamos ver se a Sara vai gostar Olha só, Sara! O seu mousse de maracujá Que delícia! Que delícia! Ai, eu quero comer muito! Vamos experimentar uma colherzinha pra você contar pro pessoal se ficou bom Então, Sara, está gostosa a sua sobremesa? Está uma delícia! Está uma delícia e eu adorei esses caracinhos pretos Ai, pessoal, escreve aqui nos comentários qual comidinha vocês querem que a mamãe faça pra mim E continuem aqui pra assistir um próximo vídeo Também está muito legal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Vou comer tudo! Calma, só! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Eu sou a Caroline! Mas você pode me chamar de Carol! Ai, mais um vídeo de papim aqui no canal! E eu vou contar uma coisa pra vocês! Eu adoro açaí! É muito gostoso! Quem gosta de açaí, já curte logo esse vídeo e coloca aqui embaixo Eu gosto de açaí! Coloca aí nos comentários pra eu saber! Caroline, vou começar a preparar sua papinha de açaí! Eu já contei pra elas, mamãe, que eu vou comer papinha de açaí E eu vou querer saber se elas gostam Eu acho que elas vão comentar aqui embaixo se gostam ou não de açaí Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Carol E eu vou ensinar pra vocês a fazer uma papinha de açaí É muito legal fazer essas comidinhas pra Baby Alive E mais legal ainda É a brincadeira que nós vamos fazer hoje Como que é essa brincadeira, Carol? Bom, a brincadeira é o seguinte Vocês tem que assistir o vídeo todinho Se não assistir o vídeo todinho Não vou acertar Vai aparecer aqui no vídeo Por algum lugar aqui Uma palavra E vocês vão escrever nos comentários O nome da palavra E é claro, né, pessoal? Não esqueçam de me contar se gostam de açaí Ah, muito legal essa brincadeira Vai aparecer uma palavra aqui Escrita E pra vocês acertarem qual é a palavra Vocês tem que assistir o vídeo todinho da Carol hoje comendo açaí Isso, mamãe Então mostra pra elas logo esse açaí Porque eu tô louca pra me lambuzar Menina, menina Ela adora açaí, pessoal Então vamos lá preparar a papinha Pessoal, eu já estou aqui com a minha panelinha Pra gente começar a fazer a papinha de açaí pra Carol Lembrando, crianças Que a gente não pode brincar com essas coisas sem falar com o adulto Tem que pedir primeiro pra mamãe, pro papai Se eles deixarem, tudo bem Aí você faz Tá bom assim? Bom, então eu vou começar colocando aqui na panelinha Farinha de trigo Eu vou colocar aqui Um pouco de farinha de trigo Essa papinha de açaí vai ficar muito legal Porque eu ainda vou colocar um pouquinho de paçoca de mentirinha E dentro da farinha de trigo eu vou colocar um pouquinho de leite falso Essa garrafinha é leite de mentirinha Eu já ensinei em algum vídeo como é que faz E eu vou colocar o leite Não vou colocar muito porque tem que ir mexendo até ficar uma tapa E a gente vai mexendo Se ficar muito duro É só colocar mais leite de mentirinha Ou água Se ficar muito mole Você coloca mais farinha de trigo Eu vou colocar mais um pouquinho de leite E agora Para a gente dar cor para essa papinha Eu vou usar coroa Corantes alimentícios Mas você pode usar também tinta Eu vou usar esse corante roxo batata Que eu sinceramente Eu não sei que cor vai ficar Mas parece com a cor do açaí Vamos ver Vamos colocar mais um pouquinho Pessoal Olha só que legal Eu sei que o açaí é mais escuro Aquele açaí que a gente toma Que parece um sorvete Mas aqui é uma papinha E eu sei também que o açaí Ele é um pouquinho avermelhado Eu vou colocar uma gotinha de corante vermelho Para ele ficar um pouquinho mais avermelhado Vamos ver se vai ficar legal Humm, agora eu estou gostando da cor desse açaí Ficou bem legal Agora eu vou passar a papinha para um pratinho Que é da cor amarela Aí vocês vão conseguir ver melhor Olha que legal E eu vou colocar uns amendoins de mentirinha aqui Agora eu vou fazer uma paçoquinha Para isso eu vou usar uma sombra de maquiagem Que está bem velhinha E não serve mais para usar como maquiagem Eu vou raspar essa sombra aqui Para fingir que é a paçoquinha Olha que legal Prontinho Ficou uma papinha de açaí com paçoca Vamos ver se a Carol gostou? Ai que delícia está essa papinha de açaí Mamãe, eu adorei Ai, está muito gostoso mesmo Pessoal, já estou me sujando toda E aí E aí E aí E aí E aí